Pessoal, acabou de amanhecer o dia, hoje é domingo, nosso último dia de descida Alguns ainda estão dormindo, onde nós estamos aqui, os caiaques estão lá embaixo Aí ó, frio que dói, bom dia meu chefe, bom ou não? Viu bem? Bom Acordei, acordei, era umas 4 da manhã e fiquei lá zumbizando Aí ó, esse é o homem do Power Bank, onde cresceu, bom dia Vou botar em 60% papai Nossa fogueira lá, horrível Agora nós vamos comer um café da manhã, vai ser pastel frito Olha só, não sei se dá para escutar aqui Logo saindo aqui do nosso acampamento, nós já vamos deparar com a corredeira Hoje são 17 quilômetros que nós vamos ter que descer para poder finalizar Fubeirinha queimou a noite toda E frio Bom dia para você também, João Fui para os robôs 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 depois galera que ajeitar o pastel aqui tem que ir lá no pasto buscar as canas fazer garapa 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 de pôr café ai ta ai ta por ai sei não eu gostei de um café de ontem para a checa ai as piadas ai 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 e Na mesma moto, né? É, os dois na mesma moto. Aí ele falou assim... Você voltou e me trouxe umas quatro vermelhas pra nós. Ferrou, ué. Aí você já vai dormir, já? Não deu, menino? Tiraram o dinheiro aqui? Você assustou, não? Ah. Você tampa aqui, Renan? Vai dizer que você saiu à noite pra ver o que que era. Aí você viu ele e foi lá atrás pra ver o celular. À noite. Sozinho, com essa coragem toda que você tem. Vitão chamou o Zé. Ferguinha, você não deu nem o alacete pra ver pra cada um desses? Pegue uma raça. A cabeça foi embora feliz, então. Aí vai soçar todo mundo lindo, né? É. Agora que o cara chegou lá e falou, vai lá que ele cai. É. É. Você tá tão exibido que daqui uns dias você vai fazer um bolo aí. Fazer um bolo. Ouro, não. O que é? Tem um cabelo nosso aí? Ah. Você escolheu o sabor? Perguntei se tem frango pra pepirinha. É, as oito segundos. Nossa senhora. É o nome dele. É. Quase. Passar um pastel, quase que eu vou pro hospital. Vai. Esse aqui tá sem a tela. Fica de algum braque pra ver. É verdade. É. Porra. Eu vi essa tampa do Zé aqui, não tinha jogado a gordura. Porra. Mas melhor do que o caboclo fazer. Pamonha. Fui é um cunhaaca, foi boa. É muita dedicação, né? Uhum. Dedicação total a você. Bem, pessoal. Campamos aqui de sábado pra domingo. Hoje é domingo cedo. Hoje nós vamos fazer o último trecho. Também muito bom. Pra não se dizer os melhores. Muita corredeira. Vocês viram a corredeira no próximo? Vamos ver esse aqui agora que é show. Então assim. Vocês continuam acompanhando a gente aí. Bora lá. Começando, pessoal. Ó. Bora lá, né? Senhor amado. Estamos no último dia. Até aqui o Senhor nos guardou. Continue a nos abençoar. Mesmo sem a gente merecer. Obrigado por tudo, meu Deus. Amém. Bora lá, pessoal. Último dia. Mais ou menos 17km. Peguei muita friagem essa noite. Tocindo bastante. Porque ontem eu levei capote. Fiquei com o corpo frio. Caçando. Caçando aventura, né, João? Você gosta do lugar radical. Lá entram as pedras grandes, papai. Olha o João virando. Levar um capote logo agora não é nada bom. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Começou, hein? Passar ali. Nossa! Tô entrando no carro, eu passei. Uh! Passei. Entenda? Opa! Domingo, 8h20 da manhã. Estamos nós. No último trecho. No rio mais bonito de Goiás. Fizemos esse trecho, pessoal, de 80km. Quase 80. Foi 80, exato, não. Se você não assistiu os vídeos anteriores, volta lá e dá uma olhada. É o rio mais bonito de Goiás. Um dos mais, né? Mas em questão de correr dele, ele tá sendo campeão. Campeão. Saímos agora do acampamento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Durval Mais um hein galera Corredeirinha Vamos ver Vamos ver Quero filmar vocês Baixe aí Se tiver pedra aqui Pode remar nós dois Essa é com curva É corredeira com curva galera Vamos lá Tem curva hein Tem curva Que é o perigo Tem que manter reto Manter reto Ó O cabelo vai passar de ré Jair optou por ir de frente Tem mais água do que da vez que eu vim aqui tava mais raso Tchau 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 Ponte velha Ponte velha pessoal Bem tranquilo Olha a ponte tá cheia Você quer passar ali ó Você quer passar ali por quê Aqui é melhor Se eu passar você espera eu filmar Olha a diferença pessoal Olha a diferença pessoal A ponte quase que emendou Olha a ponte velha Agora aquela parada básica aqui pra filmar os meninos Olha a ponte velha Um E aí E aí Aqui ó, no meio Mais pra cá um pouquinho Isso, bem aí Vai ter uma pedrinha onde você tá indo aí, ó Se você conseguir encostar aqui, você encosta Aqui ó, no meio Espera os meninos passarem, se você vai bater neles aí, não? Bora lá Aqui ó, no meio Não pode errar não, por favor Se bater o bico, você vai de lado ali, você se laça Aí, Ricardo, onde você caiu? Não pode errar, não pode errar faz mais assim né e aquela quando eu fiz como tava baixa ela fez assim ó hoje quase que engoliu ela sair abrindo nosso líder escolhe o lugar aí líder e escolheu a mais difícil para o homem tocar tem uma árvore lá no meio ninguém pode falar que você não liderou né Jair e esse escolheu que lugar que ele escolheu Jair Jair como é que foi o acontecimento daquela descida lá que você demorou decidir se ia porque o João foi na frente né aí eu não vi que tinha entrado na corredeira não eu fiquei indeciso e não ia aí eu vim treinar para esse um boto a hora que eu fui ver era o João que tinha virado aí eu tomei coragem de ir e você virou lá não virei não é só os amadores que viram lá passou aí no rema não espera o João vamos todo mundo junto e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Aí pessoal, aí Ricardo, ó aquela praia que nós acampamos, aí lembra dela? O Rio tá mais cheio hoje, hein? Ó, hoje é domingo, acho que é 13, 13 ou 14, não sei, tô perdido. De julho de 2024, a praia onde nós acampamos. Você não quis vir, né, Ricardo? Mudeu, né, chefe? Aí, top. Tchau, tchau. Tchau. Ota penga. Segue o fluxo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí. Um grande abraço para todo mundo que participou. Cita o nome de todo mundo aí. É João. Até dos que desistiram. João, Jair, Rafael, Porfírio, Durval, Uziel, Cabelo, Claudio Márcio e o Sidney. E o caminhoneirinho lá, que eu não lembro o nome dele agora. O moranino do resgate. É o rapaz que deu apoio para a gente em todas as noites aí. Mas até lá nós vamos ajeitar o nome dele. E agradecer o pessoal também que deu acesso à terra, né? Acesso à terra. São três, quatro fazendeiros aí que nos concedeu aí a liberdade de poder entrar dentro da fazenda e fazer o nosso apoio. Grande abraço para esse pessoal todo aí. Então é isso aí, pessoal. Assim, Andorinha sozinha não faz verão, né? Eu, especialmente, de Goiânia, quero agradecer vocês aqui de Pires do Rio, que me recebeu de braços abertos aí e falar que é sempre um prazer remar com vocês. O porto está sempre aberto para você, Uziel. A gente vai, ao pouco, a gente vai se conhecendo melhor, né? Fazendo as brincadeiras que a gente tem feito aí. E eu, assim, tratou bem a gente e a gente trata bem também as pessoas de fora. Obrigadão, meu amigo. Com Deus, tudo de bom. Prazer em te conhecer e prazer remar contigo. Vai ter mais remada muito ainda. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, falta ainda uns 3 quilômetros. Vocês continuam acompanhando aí. E você que assistiu até agora, se gostou, se inscreva, deixe seu like, né? É isso que motiva a gente. Obrigado, então, e continue, hein? E aí? Olha só essa carretinha de caiaque, ela é uma carretinha de canoa, a pessoa fez uma base que é móvel, ela cabe quatro caiaques e em cima a bagagem que está sentindo hoje? E aí, olha os caras aí, o que é, bom? Sarou? Bom dia, senhor. Bora, obriga. Bom dia, vamos. Falou. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia.